O mal e o clamor por justiça. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Senhor estejam sobre vocês, sobre nós no dia de hoje. Eu espero que todos estejam bem. Para darmos continuidade ao nosso estudo de Salmos, eu venho aqui orientar vocês que acessem as nossas redes sociais, no canal do YouTube, no canal do Spotify, ali são deixados os estudos bíblicos diariamente para que vocês acessem, estudem, ouçam e compartilhem também com aqueles que estão próximos a vocês, para que eles também ouçam e aprendam da Palavra de Deus. Ali também você vai encontrar todos os horários do estudo bíblico que são realizados durante a semana em nossa igreja, Lagoinha Castelo, bem como os horários do culto e a nossa Escola Dominical, que acontece às oito e meia da manhã, todos os domingos. Então venha, participe conosco para que você cresça, para que você aprenda a ler a Bíblia diariamente e constantemente. E hoje nós vamos ler e estudar um pouquinho aqui do Salmo de número 58. Este Salmo, ele tem apenas 11 versículos e nós vamos lê-lo todo. A partir do versículo 1 diz o seguinte Ó poderosos, por acaso falais com justiça? Ó filhos dos homens, julgais com retidão? Não, pelo contrário, tra mais maldades no coração, Fazeis pesar a violência das vossas mãos sobre a terra. Os ímpios se desviam desde o ventre, andam errados desde que nasceram falando mentiras. Tem veneno semelhante ao veneno da serpente, são como a víbora surda que tapa seus ouvidos, De modo que não se ouve a voz dos encantadores, nem mesmo do encantador perito em encantamento. Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, Senhor, arranca os caninos dos leões. Sumam-se eles como águas que se escoam, sejam pisados e murchem como a relva macia, Sejam como a lesma que se derrete e se vai, como a criança abortada que nunca viu o sol. Que ele arranque os espinheiros antes que cheguem a aquecer vossas panelas, Tantos os verdes como os secos. O justo se alegrará quando vir a vingança, Lavará os pés no sangue do ímpio. Então, os homens dirão, certamente há uma recompensa para o justo, Certamente há um Deus que julga a terra. Este salmo, querido, é um salmo que condena os juízes injustos, Reprovando igualmente todos os que praticam injustiça e oprimem as pessoas. Nós vemos aqui nos versículos de número 4 em diante, Dizendo que eles têm venenos, que praticam injustiça, Os que julgam incorretamente, Vão dizer, eles vão ser assemelhados a venenos de serpente, A víbora surda. E nós vamos ver aqui que este salmo diz que eles devem sumir como águas que se escoam, Devem ser pisados, E como a régua macia, Quando se murcha, quando pisada. Eles devem ser como a lesma que se derrete, E logo se vai, Como uma criança abortada que nunca viu o sol. Ou seja, aquele que pratica injustiça e julga de forma injusta. E é isso que este salmo vai dizer, Os juízes que julgam de maneira injusta, Que são juízes injustos. E qualquer semelhança com os dias atuais, Não é aqui uma mera coincidência. A injustiça continua viva e vai muito bem de saúde nos dias de hoje também. Triste dizer isso. No Brasil, Há exemplos diários de grandes injustiças cometidas contra os milhões que se encontram nos degraus inferiores da escala social. Por isso, as palavras deste salmo dirigem-se com uma certa perfeição a todos os que julgam com parcialidade, E a todas as vítimas que sofrem a injustiça. Para estes, para essas vítimas que sofrem injustiça, O último versículo traz grande consolo e esperança, Que diz que certamente há uma recompensa para o justo. Certamente há um Deus que julga a terra. A corrupção política não é um fenômeno novo. Homens e mulheres foram encarregados de governar o mundo e de cultivar suas riquezas como administradores, Encarando tudo o que têm como pertencente a Deus. Nós vemos isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 1. Mas debaixo do pecado, eles governam por interesse próprio, Explorando os outros para aumentar os próprios bens e os poderes. Davi está correto na denúncia que faz, Mas sua descrição dos ímpios no versículo 3 é surpreendente, Pois no salmo 51, no versículo 5, Ele reconhece que também em pecado, Em pecado minha mãe me concebeu, diz ele, diz Davi. Então sempre que confrontarmos um malfeitor, Por pior que ele seja, Nós precisamos olhar como se estivesse olhando para um espelho. Se a você, diferentemente do que acontece com as pessoas que costuma ver, Deus concedeu o arrependimento para a vida, Ou para que conhecesse plenamente a verdade, Você só tem que agradecer ao Senhor. Nós também precisamos nos identificar com essas pessoas, Que julgam parcialmente com aquele que é injusto, Porque nós também pecamos, Como diz a palavra de Deus. As pessoas que levam uma vida confortável, Podem se incomodar com os versículos de 6 a 10 deste salmo, Mas os salmos se recusam a permitir que nos habituemos Com o escândalo do maligno nos lugares sagrados. Eles dão voz à ira do oprimido. Observe, no entanto, Que o pedido não é, Ajuda-me a quebrar os dentes dos ímpios. No versículo 6, Não, não é isso que diz. Isso é entregue a Deus. Diz o seguinte, o versículo 6, Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca. Senhor, arranca os caninos dos leões. A justiça aqui, a vingança pertence a Deus. O novo testamento usa linguagem intensa semelhante Para o que acontecerá no dia do juízo. Nós vemos assim semelhança lá em Apocalipse, No capítulo 19. Porém, nesse meio tempo, não guerreamos contra o mal com espadas de verdade, Mas com o evangelho, que é a palavra de Deus. Se conhecermos o verdadeiro mal, Haveremos de desejar um juiz divino, Que desembanhe a espada, Afim de que possamos nos abster de fazê-lo. Nosso justo juiz é o Senhor. Que o Senhor nos torne um agente de reconciliação, Perdoando de coração aqueles que praticam o mal, Mas ao mesmo tempo insistindo na verdade e na responsabilidade. Essa é uma vida moldada pela cruz, Honrando a um só tempo, Tanto a misericórdia, Quanto a justiça de Deus. Que o Senhor te abençoe e até amanhã.